É com muita alegria, meus irmãos, e satisfação, convido aqui um amigo, uma inspiração, o pastor Fabrício Silveira, um servo do Senhor, um homem que Deus tem levantado para abençoar, abençoar o nosso país. Meus irmãos, eu já partilhei isso com vocês, assim, tem algo que eu... fico maravilhado, olha, eu troco muita coisa por isso, sabe o que é conhecer igrejas novas. Eu amo conhecer igrejas, porque eu amo a igreja de Cristo. O que a igreja de Cristo tem feito nesse país, meus irmãos, não está no jibim. Sexta-feira e ontem, eu passei o dia rodando em Jacarepaguá, em cada lugar, interessante. Mas, meus irmãos, eu fiquei maravilhado, eu estava numa reunião com mais de 600 mulheres, com um desafio só, elas querem ganhar todas as crianças em todos os orfanatos do Brasil. É poder de Deus ou não é? A igreja de Cristo é linda. Por que eu estou falando isso? Porque a igreja de Matelândia, o projeto Barnabé, que eu tive a oportunidade de ir, de estar lá, de ofertar um ano, as minhas férias, as férias da nossa família, foi uma igreja que nos abençoou. Vocês vão ver aqui o que eles fazem, o pastor Fabrício vai falar. E você vai imaginar assim, nossa, essa igreja, essa igreja, é uma grande igreja. E o é? Põe o amor nas minhas palavras. É uma grande igreja, sim. Mas, meus irmãos, uma igreja, numa cidade, que tem 18 mil, 19 mil pessoas, e tem plantado igrejas todos os anos, sem recursos, dando passos de fé, de milagre. E eu fiquei impactado quando eu visitei aquela igreja. Então, vale a pena você se envolver com isso. Ouça, abra o seu coração. Vamos orar pelo pastor Fabrício. Ouça, deixa Deus te desafiar. Eu não sei o que você já planejou para as suas férias, mas talvez Deus tenha algo diferente para você no próximo mês. Então, que o Santo Espírito fale ao seu coração. Deus, eu quero agradecer pela vida de Fabrício, de Letícia, a Deus de Daniel e Ana Raquel, dessa família, ao Pai que nos inspira, ó Deus, gente que colocou a mão no arado e não olhou para trás. De gente que tem abençoado o Brasil. Ó Deus, obrigado pela inspiração. Obrigado, ó Pai, porque, ó Deus, a economia não condiciona o próximo passo dos Teus servos. Ó Deus, também as portas fechadas, ó Deus, não impedem eles de avançarem. Ó Deus, obrigado, ó Pai, que mesmo sem saber ao certo o que acontecerá amanhã, os Teus tílios têm avançado. E abençoado o Brasil com essa visão linda, a visão de plantar igreja. Deus, nós cremos, ó Pai, que a igreja local é esperança para esse mundo. Esse mundo que entrou num estado, ó Deus, de decomposição, esse mundo, ó Pai, que tem sido atolado pelo pecado. Ó Deus, a igreja é o farol, é o pronto-socorro. Ó Deus, é o barco salva-vida. A igreja é a esperança. E obrigado, porque Fabrício, ó Deus, junto com Letícia, tem tido essa visão. Obrigado, pelo coração, ó Deus, que arde, pela mente iluminada. e eu peço agora que o Senhor fale a essa igreja que está aqui. Ó Deus, o Senhor mudou o mundo com doze homens. Nós somos muito mais. Nesta noite, nesse cenáculo, nós somos muito mais. Então, Deus, faz de novo. Faz de novo. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Boa noite, irmãos. Esse vídeo aí é um pequeno desafio visual para você a respeito do 25º Projeto Barnabé. Estaremos realizando ali em Juiz de Fora e Região. Eu tenho muita alegria em vir aqui, irmãos, porque já há 15 anos que nós realizamos o Projeto Barnabé. E desde 2007 que eu venho a esta igreja no mês de junho para desafiar os irmãos a estarem conosco. E eu acredito que desde 2007 não passou nem um ano sequer que essa igreja não estava conosco lá com alguns voluntários. Então eu quero fazer coro com o pastor Roberto e desafiar você. Você que é estudante, que vai estar de férias no mês de julho. Você que é profissional liberal e pode se dar uma semana de férias no mês de julho. Você que já é aposentado ou aposentada e tem disposição, tem tempo, né? Tempo. Oferte estes dias para a obra missionária. Nós estaremos do dia 20 ao dia 28. Eu sei que vocês terão um evento importante aqui, dia 27. E já me acordei ali com a Daiane, que a igreja de Copacabana pode voltar na sexta-feira, tá? Dia 26. Para estarem aqui no dia 27, não atrapalhar a programação da feira, da festa da roça, no sábado, tá? Então se você quer ir, ah, não vou poder ir porque vai ter a feira, poxa, não vai, não tem problema mais. Já resolvemos esse problema, você volta na sexta-feira. Irmãos, o que é o projeto Barnabé? Esse em especial, nós estamos chamando de Revolução Barnabé, porque nós estaremos em 10 campos simultâneos. Até hoje o Barnabé já abençoou, abençoar a lei é-se por apoiar, por fortalecer e por abrir mais de 60 igrejas. Nós sustentamos atualmente 54 pessoas no campo, e nós somos uma igreja pequena, uma grande, pequena igreja. Estamos numa cidade de realmente 17, 18 mil habitantes, mas é uma igreja que tem paixão missionária. E não tem se cansado de ir avançar a cada ano, avançar cada vez mais. E nós contamos com irmãos e com igrejas como Copacabana, para estarem conosco. Então, deixe a semente agora no seu coração. Quem sabe você não estará com a gente ali, de 20 a 26, de 20 a 26 de julho. Vamos plantar três igrejas, e vamos apoiar sete pequenas igrejas. Uma grande equipe, o alvo são de 500, temos o alvo de temos 500 pessoas trabalhando ali, em Juiz de Fora e região. Quem sabe você não está com a gente. O custo, se você pensar, quanto será ficar esse tempo todo lá? R$ 260, com tudo incluído. Você chega lá, a partir de então, é tudo por nossa conta. Transporte até o campo, voltar para o campo, alimentação, hospedagem, kit do projetiza, que é camisa, caneta, material, mochila, tudo por nossa conta, por esse preço. Inscrições abertas, e eu desafio você a considerar isso. Vamos orar por isso? Vamos orar? Feche seus olhos agora. Vamos falar com o nosso Deus? Porque eu acredito, irmãos. E esse ano, teremos um reforço muito grande. A equipe da Central de BH estará mandando alguns irmãos para treinar a equipe Barnabé no Casas de Paz. Nós estaremos abrindo casas de paz nessas cidades, nesses campos. E essas casas de paz se transformarão em células, em pequenos grupos. Então vamos orar agora, feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus? Eu quero orar agora por isso, porque enquanto eu vou falar hoje, Deus vai trabalhar no seu coração. Deus vai aquecer o seu coração. Se é o desejo dele, que você esteja lá com a gente. Senhor Deus, eu coloco toda esta igreja aqui diante de Ti agora. Aqueles que também nos assistem, nos ouvem pela internet. Pai, nós precisamos de um exército. Há muito trabalho a ser feito. Há muitas almas a serem conquistadas, granjeadas. Muitas almas a serem recolhidas como igreja Tua, Pai. Por isso, nós clamamos a Ti, levante este exército. E quem sabe, Senhor, aqui nesta noite, nós temos alguns soldados deste exército. Que estará trabalhando pelo Teu reino, proclamando o Teu evangelho. E sendo um agente de transformação naqueles lugares. Abençoa-nos, ó Pai. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, as pessoas perguntam, como é que funciona o Barnabé? Será que eu tenho condição de participar? Eu nunca fui num projeto missionário. Nós trabalhamos primeiro com treinamento. Você vai receber, a partir do momento que você faz a inscrição, você recebe acesso ao site do Barnabé. Onde tem uma área de treinamento, leituras indispensáveis e uma série de materiais para você pesquisar. Depois lá, nós temos o treinamento prático. Nós temos dois dias de treinamento. Domingo e segunda-feira, estaremos em treinamento prático. E somente na segunda noite, nós partiremos para o campo. Então, você pode participar. Como vai funcionar o Casa de Pais? Vamos bater de casa em casa. Cada dupla, cada dupla, vai encontrar a sua casa de paz. Sabe lá Lucas 10? Quando Jesus mandou os discípulos em duplas. E ele, qual que era o ensinamento de Jesus? Você chega na casa. A casa que não te receber, você faz o quê? Você, né, tira a poeira do sapato e vai embora. Mas, a casa que se abrir e te receber, o que Jesus fala? Ficai ali. Proclame a paz naquela casa e ficai ali. Então, qual é a ideia? Cada dupla vai encontrar a sua casa de paz. E durante o projeto, vai ficar ali. Vai trazer os estudos do Casa de Pais, mas vai também perceber todas as demandas que aquela família tem, todas as necessidades. E a equipe completa do Barnabé vai procurar atender cada necessidade detectada. Aquelas que forem possíveis, iremos atender durante o projeto. O que seria isso? Se tem uma criança, nós vamos incluir essa criança em todas as atividades do projeto com as crianças. Se tem pai ou mãe, nós vamos trazê-los para as palestras aos pais. Se tem um problema de ordem médica, nós teremos médicos na equipe que vão fazer pequenos atendimentos. Se é um problema de ordem psicológica, teremos psicólogos na equipe também que vão fazer isso, atender às necessidades detectadas durante o projeto àquela família. Se há, por exemplo, uma cerca para ser consertada na casa, a equipe vai trabalhar no conserto daquela cerca. Se há uma parede a ser pintada, se há uma arrumação, a pessoa chega na casa e percebe que a casa está toda fora de ordem, nós vamos oferecer ajuda para colocar a casa em ordem. Então, o projeto tem um objetivo, promover transformação. Paralelo a tudo isso, a palavra vai sendo anunciada, não somente a palavra escrita, o Evangelho, mas também a palavra através da vida. Vida na vida, promovendo transformação. Será que você não tem alguma habilidade que você pode dispor num projeto como esse? Nosso propósito é usar todos os recursos disponíveis para abençoar aquelas famílias daqueles campos. Se você tem algo a oferecer, considere 20 a 26 de julho estar conosco ali em Juiz de Fora. Como você faz a inscrição? Você pode entrar no Facebook da Missão Barnabé, tem um site também, mas o site tem um endereço tão complicado que eu não vou nem falar. Vai no Facebook, todo mundo conhece o Facebook, entra no Facebook, coloca Missão Barnabé, e lá você vai encontrar algumas postagens que tem o link, o link onde você tem acesso a mais informações e também pode fazer a sua inscrição no 25º Projeto Barnabé. Fique de pé, meu irmão. Queria compartilhar com você um texto da Palavra de Deus, Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, a partir do verso 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco, o adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Amém? Pode se assentar, meu irmão? Esse texto aqui, eu sei que você conhece muito, mas foi um texto que, que eu acredito que o Senhor me levou até ele. Esses dias, lá na igreja, nós decidimos começar a falar sobre mais de Deus. E eu conversei com outro pastor, meu pastor auxiliar, falei, Edinho, vamos falar sobre mais de Deus na igreja. Olha o site aí, ó. E aí o Edinho mandou pra mim, de imediato, um print, da capa de um livro, que era, mais de Deus. E falou, quem sabe a gente não use esse livro, aí eu falei, né? Aí eu falei, cara, eu não estou querendo usar livro nenhum. Estou querendo, que já que eu quero mais de Deus, que o próprio Deus me mostre exatamente o que eu quero, o que Ele quer falar através de mim. E esse desejo, de falar mais de Deus, que não seja algo, que alguém pensou antes, ou que alguém escreveu alguma coisa sobre, mas que seja algo que Deus fale com a gente, e nós compartilhamos com a igreja. Hoje Ele está pregando lá, sobre mais de Deus, e o livro nós colocamos pro lado. Mas aí eu me deparei, folheando, a gente faz assim, tá, irmãos? Pastor, às vezes, ele, ele foleia a Bíblia, e ele começa a relembrar algumas passagens, e, em alguns momentos, Deus, destaca, ou aquece o coração dele, a respeito daquele texto, e ele lê com mais uma vez, e aí, a partir desse momento, ele tem exatamente aquilo que Deus, sei que ele fale, para a sua igreja. Isso acontece comigo. E eu comecei a folhear a Bíblia, e parei nesse texto aqui, e, estava muito marcado, a perícope anterior, né, a perícope é aquela parte, aquele tema, do texto, que você tem na sua Bíblia, com um escrito lá em cima. Então, na perícope anterior, você está lá, a primeira multiplicação, dos pães e dos peixes, não é isso que está aí na sua Bíblia? Na minha, pelo menos, eu estava lá. Toda rabiscada, cheia de observação, e depois, tinha alguma coisinha, só nessa parte, nessa parte de baixo, que é o momento em que, Jesus anda, anda por sobre as águas. Primeiro, irmãos, eu, eu lendo o texto, e, entrando no texto, e entrando, me levando, até aquele lugar, porque eu costumo fazer isso, ir até o lugar do texto, fechar os olhos, misturar a multidão, tentar ter uma visão, do que estava acontecendo ali, fazendo isso, eu não colocaria esse tema. Os irmãos, tem ideia, que tema que eu colocaria, nesse texto? Pode falar. Pensa bem, o tema é, Jesus, anda, sobre as águas. Mas, Jesus anda sobre as águas? Ok. Mas, ao ler o texto, mais uma vez, eu colocaria o tema, Pedro, andou sobre as águas. Pedro, andou sobre as águas. tem uma, um recurso da administração, eu estava pensando hoje, quando, eu fiz uma faculdade, na área de, tecnologia de informação, e estudei, algumas matérias, de administração, naquela época, isso já, já fazem, 30 anos, irmãos, não parece, né? Eu fiz as contas, eu falei, 30 anos, que eu fiz aquela primeira faculdade, há 30 anos atrás, estudando administração, tinha uma sigla, chamada, hoje é chave, chave da excelência, chave do sucesso, chave de alguma coisa, mas naquela época, era o chá da excelência, e a administração, ensinava sobre, a necessidade, de se tomar, um certo chá, que poderia levar você, para uma posição além, e esse chá, na verdade, é um, como é que chama? Acróstico, hã? Acróstico, né? Chá, onde o C, significa, conhecimento, os administradores aí, me ajudem, o C significa, conhecimento, o H significa, habilidades, e o A, significa, atitudes, então, o que que se ensinava na administração? O que você tinha que avaliar, por exemplo, a condição da sua empresa, e o gerente, de algum setor da empresa, tinha que perceber o seguinte, que o conhecimento que ele tinha adquirido, que as habilidades que ele possuía, e sobretudo, as atitudes que ele tinha tomado, tinha levado aquele departamento, àquela condição que se encontrava naquele momento, e que se ele quisesse, ir além, ele precisava, alimentar algum desses itens, ou, ter mais conhecimento, ou, buscar novas habilidades, ou, tomar atitudes diferentes, não dá para chegar no mesmo lugar, fazendo tudo do mesmo jeito, e eu me lembrei disso, e pensei que na vida espiritual, nós podemos também observar, o ponto que nós nos encontramos, e há uma pergunta que se faz da administração, para os gerentes, por exemplo, que é a seguinte, seus conhecimentos, suas habilidades, e suas ações, suas atitudes, levaram você, ou trouxeram você, aonde você está agora, você quer continuar aí, é satisfatória, esta posição, você está, realizado, na condição, que você se encontra, com o seu conhecimento, habilidades, atitudes, é aí que você quer ficar, você quer permanecer aí, e aí, o gerente, o administrador responde, não, não quero, quero ir além, então você precisa, mudar essas variáveis, alimentar essas variáveis, para que você possa ir além, porque, onde você está, é onde você conseguiu chegar, e se você quer ir além, você precisa, de mais conhecimento, novas habilidades, e atitudes diferentes, irmãos, a pergunta que eu faço para você, que é a pergunta que eu venho me fazendo também, eu tenho tido uma inquietação, eu e Letícia, muito grande, se é isso mesmo, se é aqui mesmo, que nós vamos ficar, se nossa relação com Deus, vai estabelecer-se, nessa posição, se nós continuaremos assim, e estamos satisfeitos, em permanecer assim, até a volta de Cristo, é uma inquietação nossa, e por conta disso, irmãos, temos orado, temos orado, buscado, Deus Senhor, é isso mesmo, e aí, nossa cabeça passa assim, algumas, algumas passagens bíblicas, quando Jesus fala, por exemplo assim, que obras maiores, vocês vão fazer, não é verdade? Não está na Bíblia isso? Aí eu penso, quais? Quais? o que nós estamos fazendo? Há algo mais Senhor? Há algo mais? Há alguma porta que nós não abrimos ainda? Há algum botão que nós não apertamos? Há algum nível de comprometimento que nós não chegamos ainda? O que que falta? Porque se há obras maiores, eu quero saber que obras são essas? E nós queremos realizá-las no poder do Teu Espírito. Temos buscado isso, irmãos, incessantemente, lá em casa, às vezes até, mas aí, ontem eu estava no retiro das adolescências, fiquei muito feliz lá, fui lá no culto despretencioso, não sei se é possível ter um culto despretencioso, mas para mim, eu fui lá para falar do Barnabé só, fui lá, dei meu recado, encostei no canto lá, daqui a pouco, meu irmão, uma irmãzinha foi lá, deu um testemunho, começamos a orar, e a orar, e estava programado ter um workshop depois, não teve o pastor Roberto workshop, não teve jeito de ter workshop, o workshop ali foi com o Espírito Santo, os meninos chorando, se abraçando, se quebrantando, pedindo perdão para o outro, não teve, nós saímos, era para almoçar meio dia, uma e meia nós saímos de lá para almoçar, o almoço já estava frio, os mais gordinhos estavam preocupados lá com o almoço, mas ali, ali, alguém lembrou daquela passagem, do visitante inoportuno, inoportuno, lembra? Que bate a porta, bate a porta, bate a porta, e pela insistência, pela insistência, a porta é aberta, é quando você vê lá no final, o que ele está pedindo, está pedindo mais de Deus, mais de Deus, então, a gente ora, e às vezes fica se perguntando assim, mas será que é justo isso? é uma oração justa, pedir mais de Deus? É, é, mais de Deus, aqui nesse texto que nós lemos, a passagem da multiplicação dos pães e dos peixes, ela é muito interessante, porque acontece algo extraordinário, irmãos, eu não me canso de falar que nós repetimos e repetimos essas parábolas e lições e eventos como este, nós contamos as histórias do que aconteceu, os fatos, nós repetimos as parábolas de Jesus, nós, lições poderosas, mas muitas vezes nós nos confundimos no que é parábola, no que é história, no que é fato, no que é fictício, se nós observarmos o que aconteceu aqui na multiplicação dos pães, e aqueles discípulos presenciaram, foi algo extraordinário, Jesus fez algo surgir do nada, trouxe a existência o que não existia, diante dos olhos de uma multidão, e com a participação direta dos discípulos, eu fico imaginando, eles pegando o pão e partindo, entregando, e quando vão pegar de novo o pão, está inteiro de novo, eu não sei como é que foi, e eles vão fazendo aquilo e vão passando, e daqui a pouco tem doze cestos cheios, onde toda a multidão comeu o quanto quis, lá em João diz que eles comeram e repetiram, comeram o quanto quis, cada um deles, então de repente, eu não sei você meu irmão, quando nós temos a experiência, no Barrabé por exemplo, teve uma noite, que nós tivemos um projeto nosso, nós tivemos 381 visitantes, 381 visitantes, pessoas da cidade que foram no culto, o culto ia ser num lugar, ia ser num saguão da escola, foi chegando o dia, e foi chegando, eu falei, gente vamos descer para a quadra, aí fomos atrás da chave da quadra, abrimos a quadra, espalhamos cadeiras, colocamos 400 cadeiras, e eu falei com a equipe, ninguém senta nas cadeiras, fica todo mundo em pé, deixa a cadeira só para os visitantes, porque eu tinha uma estratégia, eu quero contar quantos visitantes tem aqui, e aí eu contei, quantas cadeiras ficaram vazias, eles encheram 381 cadeiras, eu nunca mais esqueci esse número, que é o hino, eu gosto do hino 381 do cantor cristão, então nunca mais me esqueci desse número, naquela noite, era a noite que nós não queríamos que acabasse, já viveu isso? a noite que nós não queremos que acabe, porque foi uma noite maravilhosa, muitas pessoas foram à frente, muitas pessoas se quebrantaram diante do Senhor, muita gente se reconciliando com Deus, famílias inteiras aos pés do Senhor, foi maravilhoso, foi tremendo, nós não queríamos dormir aquela noite, e acabou aquele culto, o pessoal foi embora para casa, nós ficamos conversando e conversando, e ah, você viu quem veio, fulano de tal, você viu quem foi à frente, você viu ciclano e não sei o quê, ah, aquela pessoa que estou visitando ela, aquela pessoa fui eu que fui na casa dela, e todo mundo está, ninguém queria dormir, eu fico em imagem dos discípulos, quando você lê aqui no começo do capítulo, desse versículo 22, Jesus, insistindo com os discípulos para entrar no barco, eu entendo isso pastor Roberto, eu entendo, eles não queriam ir embora, eles estavam extasiados com o que havia acontecido, ver o poder de Deus de maneira extraordinária, não é comum, não é normal, não pode ser normal um culto como esse aqui também meus irmãos, são essas coisas que eu tenho falado com Deus, nós saímos de casa para nos encontrar com o Senhor, juntamente com a sua igreja, viemos cultuar a Ele aqui, não é um culto comum, não é um culto com uma celebridade, não é um culto com uma pessoa importante da sociedade, é um encontro com Deus, coisas extraordinárias, anormais, tem que acontecer, quando a gente se encontra com Deus, não é só um encontro de conhecimento meus irmãos, essa é a minha briga particular, não é só um encontro de conhecimento, adquirir mais conhecimento, de aprofundar-se mais na teologia, não é isso, isso aqui não é para isso, podemos até ter mais conhecimento, podemos até ter aprofundamento na teologia, mas viemos nos encontrar e cultuar com Deus, coisas extraordinárias, tem que acontecer, nós temos que voltar para casa contando o que está acontecendo, viu o que aconteceu? Porque estudo, eu fico em casa estudando, eu vim me encontrar com Deus aqui, como igreja, então, tem que se conversar depois, o que aconteceu, você viu o que aconteceu no culto hoje, você viu aquela hora, aquela música, aquela palavra do pastor, aquela, aquela administração, que o irmão trouxe, aquele, os discípulos ficaram ali, falando, você viu o que aconteceu? Você viu? Olha só, quanta gente, todo mundo se alimentou, e aquele menino, só aquele menino, que entregou o que tinha, mas tinha mais gente, que tinha alguma coisa lá, mas só o menino entregou, fazer o que? Ele foi um agente direto do milagre, entregou o que tinha, eles não queriam ir embora, aí você vê aqui no começo do versículo 22, Jesus insiste, na verdade, essa palavrinha aqui, significa que Jesus obriga, os discípulos entraram no barco, obriga, é exatamente esse o termo, Jesus falou, entrem no barco, Jesus põe no barco, e manda eles embora, e não vai com eles no barco, vai orar, sabe o que eu entendo aqui, nas entrelinhas? Entrelinhas, Jesus falou assim, vocês gostaram do que vocês viram aí? Foi legal? Só que tem mais, tem mais, não acabou, tem mais, olha meu irmão, quando você tiver convicção, da parte de Deus, para você fazer algo, que lhe parece estranho, mas você tem convicção, que Deus lhe manda fazer, faça, é provável, que Ele queira lhe dar mais, eles entram no barco, eles entram no barco, e vão atravessar, a lagoa, mas conhecido também como, o mar da Galileia, será que nós, devemos, desejar mais de Deus? Será? Olha, eu separei alguns versos aqui, para ajudar você a pensar sobre isso, provérbios 4, 18, um texto lindo, a vereda dos justos, é como a luz, da aurora, que vai brilhando, mais e mais, até ser dia perfeito, a vereda dos justos, é como a luz da aurora, o sol, nascendo, que vai brilhando, mais e mais, até ser dia, perfeito, o sol, que com sua luz, alcança, todos os lugares, mais e mais, oséias 6, 3, conheçamos, e prossigamos, em conhecer o Senhor, Filipenses 4, 8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto, pensai, nós não somos fonte, de nada disso aqui, nada disso que é bom, nós somos fonte disso, irmãos, a fonte de tudo isso aqui, está no Senhor, pensai nisto, nisto pensai, 2 Pedro 3, 18, antes crescei na graça, e no, conhecimento, do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, irmãos, pode ser, confortável, ficar na contemplação, mas nós somos desafiados, desafiados, a ir além, a ir além, então você precisa, tomar este chá, este chá, da excelência, com relação a sua vida com Deus, seus conhecimentos, aquilo que você, já aprendeu do Senhor, as habilidades, que você tem colocado, à disposição do Senhor, e as atitudes, que você tem tomado, por influência do Senhor, na sua vida, trouxeram você, aonde você está agora, exatamente, onde você está agora, na sua vida com Deus, este é o ponto, que você se encontra, você precisa então, responder, é aí mesmo, que você quer ficar, você está, satisfeito, com a sua posição, em relação a Deus, nesse momento, é aí mesmo, você pode agora, descansar, e esperar, que Cristo volte, não há nada além, não há mais, a ser buscado, Efésios 4, 11 a 13, mas que ela é somente, o finalzinho, até que todos, alcancemos, a unidade da fé, e do conhecimento, do Filho de Deus, e cheguemos, a amaturidade, atingindo, a medida, da plenitude, de Cristo, o Senhor, dotou a igreja, com uma série, de dons, para que nós, possamos crescer, para que possamos, ser transformados, aperfeiçoados, até que, como no final, do texto diz, atingamos, a medida, da plenitude, em que ponto, eu estou, neste caminho, da semelhança, com Cristo, estou satisfeito, meu irmão, eu quero falar, da minha vida, eu não posso, falar da sua vida, posso falar da minha, sabe o valor, da minha vida, da minha vida, o valor, da minha vida, lá em Atos, capítulo 20, Paulo fala, sobre a vida dele, fala assim ó, 20 e 24, em nada, tenho a minha vida, por, preciosa, contanto, que cumpra, com alegria, a minha carreira, e o ministério, que recebi, do Senhor Jesus, para dar testemunho, do Evangelho, da Graça, de Deus, sabe, qual é o valor, da minha vida, é o valor, que ela tem, em Deus, é o valor, que ela tem, no cumprimento, do propósito, de Deus, minha vida, não tem valor, por causa, das posições, que eu ocupo, por causa, de todo o dinheiro, que um dia, eu possa acumular, nem mesmo, por causa, da influência, que eu posso, exercer na sociedade, a menos, que tudo isso, esteja, completamente, a serviço, do meu Deus, Tire de Deus, ou tire Deus, da minha vida, tire Deus, da minha vida, e sabe o que vai sobrar? Nada, nada, logo, se Deus, não está na minha vida, eu não sou nada, e eu não tenho nada, eu concluo, então, meus irmãos, que eu preciso de Deus, e que eu quero, cada vez mais, de Deus, porque, se tirarem Deus, da minha vida, não vai sobrar nada, não sei, se você entendeu, meu irmão, mas tudo o que você faz, tudo o que você é, tudo o que você tem, tudo para a glória de Deus, para a glória de Deus, se não for, para a glória de Deus, está errado, e se é para a glória de Deus, eu preciso mais de Deus, eu preciso trazer Deus, para todas as áreas, da minha vida, para a minha família, para o meu trabalho, para os meus negócios, para os meus relacionamentos, para os meus estudos, Deus tem que estar em tudo, ao ponto de se tirar Deus, não fique nada, e aí eu pergunto para você, precisamos ou não precisamos, de mais de Deus, eu acredito irmãos, que, que nós vivemos muito aquém, muito aquém, sabe, a gente sofre, o pastor estava falando ali, sobre o medo, nós somos, vivemos num mundo, que fabrica, a fábrica, a indústria do medo, tudo nos gera medo, tudo, eu estava lembrando, eu estava assistindo o jogo do Brasil, agora com a França, antes de vir para a igreja, eu estava com medo, do Brasil perder, medo, medo, medo bobo, mas é medo, estava falando mais cedo, sobre o meu filho, e, pensando no futuro dele, na família que ele vai constituir, o que que vem no coração do pai? Medo, a carreira dele, vai para o terceiro ano que vem, meu filho vai fazer, vai ser o que quando crescer? Ah, estou resolvendo, não sei, o que que eu sinto? Medo, o rapaz da igreja, descobriu, terceira filha, terceira gravidez, terceira filha, eu falei, é rapaz, o problema não é filho, o problema são os rapazes, que vão bater na tua porta depois, ele falou, é disso que eu tenho medo, você é, mas é bom ter mesmo, né, o Daniel que o diga aí, com quatro filhos, tá bem que todos, todos estão resolvidos, medo, eu acredito irmãos, que nós quando entramos, quando nós temos mais de Deus, e começamos a viver mais, na dependência de Deus, aprender a, a confiar, descansar mais em Deus, tudo muda, tudo muda, o medo vai embora, medo vai embora, ontem à noite, o Jesus me ligou, e nós estamos, nós estamos enfrentando, uma situação lá agora, temos uma decisão para tomar, muito séria, muito séria, e nós já tínhamos tomado, uma decisão, mas eu não estava em paz, eu não estava em paz, e estava me incomodando, porque Deus estava me incomodando, que aquilo não estava certo, mas eu pensei, mas eu não vou falar com a Letícia isso, eu vou esperar mais um pouco, eu comecei a retardar, mas aí ontem, ela me ligou, amor, sabe esse negócio, nós estamos fazendo, eu falei, sei, e eu já, sabia o que estava acontecendo, o que que foi, eu acho que não está certo isso, não está certo, nós não devemos fazer, eu falei, concordo com você, inclusive, Deus já estava me incomodando, sobre isso, sabe o que que é isso irmãos? é quando nós estamos vivendo, na dimensão espiritual, as coisas, visão espiritual, das coisas, onde Deus, é Senhor em tudo, onde a vontade de Deus, é soberana, em todas as questões, e nós podemos, lançar fora, todo o medo de fato, porque podemos confiar no Senhor, nós vamos agora, para um projeto missionário, todo mundo me pergunta, mas como é que vocês fazem isso? Todo ano abrir, pelo menos uma nova igreja, eu falo, olha, nós confiamos em Deus, porque nós não temos outra alternativa, nós confiamos em Deus, quando nós aprendemos, a viver a nossa vida, na dependência completa do Senhor, todas as áreas da nossa vida, submetidas a vontade do Senhor, nós não precisamos ter medo, e Ele nos abençoa, eu quero terminar, falando finalmente do Pedro, andando sobre as águas, porque para mim, o que Pedro fez, foi dizer com a sua atitude, eu quero mais, nós temos duas posições, em relação ao que aconteceu, veja bem, vamos levar da história, eles estão atravessando, o mar da Galileia, o mar está revolto, o vento é contrário, eles eram, navegadores experientes, o mar revolto, não lhes dava medo, mas de repente, aparece um vulto, sobre as águas, e parece que alguém andando, como quem vai passar direto por eles, e eles começam, aí vem aqui o verso 26, a gente percebe aqui, três atitudes dos discípulos, em geral, eles primeiro, ficam assustados, segundo, eles declaram, é o fantasma, ou seja, é algo estranho, que está vindo aí, e eles começam a gritar, é a terceira atitude, começam a gritar de medo, é uma coisa estranha irmãos, aqueles marmanjos, gritando, dentro do barco, com medo do fantasma, não é estranho, é tão estranho, que Jesus, imediatamente, se você observar, imediatamente, quando eles começam a gritar, e eu acho assim, que Jesus olhou, eles ficaram assustados, ok, eles gritaram, é o fantasma, tudo bem, mas aí, quando eles começam a, dar piti, eles falam, opa, sou eu, sou eu, fiquem calmos, não foi o que aconteceu, olha a tua Bíblia, imediatamente, quando eles começam a gritar, ai meu Deus, nem sei quem eles gritam nessa hora, não sei o que que eu me grito, quando está com medo, não sei, eu não grito, quando estou com medo, eu saio correndo, quando eles começam a gritar, eu falo, sou eu, calma, sou eu, e aí meus irmãos, Deus, então, o primeiro, a primeira atitude é essa, você olhar alguma coisa, que é de Deus, olha só que coisa interessante, como isso é aplicável em muitas situações na igreja, é uma coisa estranha, você não está acostumado com aquilo, aquilo parece um fantasma para você, esse negócio aí, olha isso aí, mas aí vem uma vozinha lá de dentro, sou eu, calma, sou eu, meu irmão, é tudo que eu preciso ouvir, para pular de cabeça, eu falei comigo, meus irmãos, não se assustem, tem um negócio esquisito acontecendo, eu fico, eu fico atento, se Jesus falar, sou eu, ah, eu pulo, pulo dentro, eu já passei, da idade, de não me arriscar, para permanecer na mesmice, então, a primeiro grupo de discípulos aqui, a primeira ação deles é essa, eles se assustam, um negócio estranho, começam a gritar, Jesus fala, sou eu, sou eu, por isso que no Barnabé, irmãos, sempre que alguém traz uma ideia assim, por exemplo, há uns dois anos atrás, ou três, no Barnabé, alguém falou assim, pastor, tem um, tem um, não sei como é que chama, tem um ponto de prostituição, não, vamos colocar assim, um ponto de prostituição, ali na, na BR-277, e nós estamos querendo ir lá, nós estamos querendo ir lá, para falar as prostitutas, aí eu falei, não, espera só um pouquinho, deixa eu conversar com a equipe aqui, vamos orar, e eu te respondo daqui a pouco, aí fomos lá, conversamos, oramos, e falamos, pode ir, pode ir, sabe o que aconteceu? Duas prostitutas, foram, aos nossos cultos, a partir daquele dia, mas eu me lembrei agora, que em Vera Cruz do Oeste, em 2008, a equipe do Barnabé, um grupo de rapazes, entrou numa casa, que era uma, zona de meretrício, aquele monte de mulher da casa, entraram, foram muito bem recebidos, vem cá, pode ficar à vontade aqui, eram prostitutas, e uma daquelas prostitutas, elas, se renderam a Cristo, ela foi batizada, ela se casou, depois foi embora, para Tocantins, então meu irmão, a gente no Barnabé, fica tentando ouvir, é de Deus isso, essa ideia de Deus, esse propósito de Deus, se, a gente ouve uma vozinha, falando, fique tranquilo, sou eu, estou junto, a gente vai, a gente vai, e Deus tem feito coisas, extraordinárias, então meu irmão, você pode ficar, observando fantasmas, onde não há fantasma algum, você pode ter medo, você pode ficar até assustado, olha o que está acontecendo, o que é isso, e aí que Deus possa falar, a cada coração aí, cada um sabe, quais são os seus medos, quais são os seus fantasmas, mas se você ouvir, uma voz dizendo, sou eu, fique tranquilo, não tenha medo, não tenha medo, essa é a segunda atitude disponível, está aqui, é de Pedro, o que Pedro faz, Pedro não quer ficar só na expectação, não quer ficar só na, observação, está bom, é Jesus, ok, não precisa ter medo, ele fala o seguinte, verso 28, se és tu, manda-me ir ter contigo, de que jeito? Porque ele podia, pensa bem, pode vir, ele pula, e vai nadando, até Jesus, não podia ser assim, mas ele fala, manda-me ir ter contigo, desse jeito aí, eu quero experimentar, desse jeito aí, eu quero ir sobre as águas, e o que Jesus fala? Vem, vem, e Pedro, vai, e anda sobre as águas, e anda, depois ele afunda, porque, porque ele sai da, ele sai do mundo espiritual, ele se desconecta do mundo espiritual, e volta para o natural, começa a olhar, começa a ter medo, e aí afunda, enquanto confiava, ele ia, enquanto confiava, ele dava passos, sobre as águas, por isso que eu colocaria o termo, desse texto, Pedro anda sobre as águas, porque isso é extraordinário, Jesus diz, vem, vem, eu tenho dito isso irmãos, se Jesus me chama, eu vou, e eu louvo a Deus, porque eu tenho uma mulher, do meu lado, que está querendo ir primeiro, do que eu, e nós vamos, e nós temos buscado, intensamente, ouvir a voz do Senhor, dizendo, vem, 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 este é o caminho, esta é a direção, não tenha medo, pode vir, venha, tenho muitos sonhos, para a missão Barnabé, sempre, desde o primeiro ano, eu tenho um grande sonho, que nós alcancemos, o mundo pregando o Evangelho, é um grande sonho que eu tenho, e eu tenho cultivado esse sonho, então eu estou o tempo todo, atento aos comandos do Senhor, uma porta que se abre, um sinal que é feito aqui, ou ali, porque eu sei, para onde Deus quer nos levar, e eu aguardo somente, a voz dizendo, do Senhor, venha, venha, porque este é o caminho, meus irmãos, nesta noite, eu quero deixar um desafio, para você, o desafio, de querer mais de Deus, de buscar mais o Senhor, se você se lembrar, na história bíblica, você vai se encontrar, com vários personagens, vários homens de Deus, que em algum momento, pediram algo a mais, para o Senhor, eu me lembrei de Moisés, pedindo para ver a face de Deus, você se lembra disso? Gideão, pedindo um sinal para Deus, Elias, pedindo a manifestação, sobrenatural do Senhor, e Paulo, pedindo a Deus, que, tirasse dele, aquele espinho na carne, eu não sei, o que você precisa, mas, eu sei, que você pode, pedir, ao Senhor, mais dele, na sua vida, mais dele, para o que, eu não sei, você sabe, mas você pode dizer, Senhor, eu quero mais, então, eu quero convidar você, nesta noite, a dar um passo, é uma frase, meio clichê, mas, não tem outro melhor, do que essa, um passo de fé, um passo de fé, para experimentar, o mais, de Deus, na sua vida, o passo de fé, você está enfrentando, ventos contrários, é hora, de dar um passo de fé, você está com algum medo, algum receio, mas, você tem a percepção, que é Deus, que lhe convoca, que lhe chama, dê o passo de fé, vá, em direção, a voz, que diz a você, vem, para que você, possa viver, não na normalidade, irmãos, é mais, viver para Deus, é viver, o mais, viver com o Senhor, é viver, no sobrenatural, eu sei que isso, parece uma coisa batida, mas, eu creio, realmente, que nós somos, nós não somos desse mundo, nós somos de outro reino, nós não somos um reino natural, é um reino sobrenatural, eu acredito nisso, eu confio nisso, mas, nós estamos ainda, presos no barco, vivendo, o natural, estamos ainda, com medo, e sofrendo, porque, não estamos, nos arriscando, a dar um passo, mais profundo, em direção, ao Senhor, há três semanas, desafiamos a igreja, eu fico até com vergonha, de falar isso aqui, mas, eu preciso falar com você, já terminando a minha palavra, desafiamos a igreja, a amanhecer, todos os dias, dedicando, os primeiros momentos do dia, ao Senhor, nós desafiamos a igreja, a dedicar o primeiro domingo, da semana, ao Senhor, aliás, o primeiro dia da semana, ao Senhor, no domingo, ninguém ocupe o seu domingo, com nada, a não ser estar, com a sua comunidade de fé, buscando o Senhor, desafiamos a igreja, na primeira, semana, de cada mês, e aí vem meu motivo de vergonha, a fazerem um jejum, diante do Senhor, falo que é vergonha, porque eu estou há 15 anos, naquela igreja, e nunca desafio a igreja, a fazer um jejum sequer, nunca, eu aprendi que, não podia falar com ninguém, e eu não falava mesmo, nem com a igreja, hoje, a nossa igreja, está desfrutando, de uma intimidade, de uma consagração maior, com os seus, membros, buscando a Deus, com o jejum, separando, abstendo-se de algumas coisas, que lhe dão prazer, para dedicar-se mais, à busca pelo Senhor, eu não sei, como você vai fazer, para buscar mais a Deus, mas uma boa ideia, é você, buscar na oração, buscar na palavra, oração, palavra, oração, palavra, e consagração, quem sabe, até com os jejum, feche os seus olhos, eu gostaria de orar, por você agora, meu irmão, por nós, na verdade, que eu creio, que esta, é uma busca, de todos nós, nós estamos, nós necessitamos, demais de Deus, se não estamos, satisfeitos, com a posição, que nos encontramos agora, eu não acredito, que você esteja, nós precisamos, então, buscar, mais conhecimento, do Senhor, precisamos, dedicar mais, de nossas habilidades, recursos ao Senhor, precisamos, rever, nossas atitudes, com relação, às coisas, do Senhor, e às coisas, que o Senhor, nos propõe, fale com o Senhor agora, ore ao Senhor, peça ao Senhor, que diga a você, o que você precisa fazer, para receber mais dele, para ter mais dele, no seu trabalho, na sua família, seus negócios, na sua carreira acadêmica, em cada um, dos seus relacionamentos, mais de Deus, se há algum pecado, que você vem lutando, constantemente, fracassando, frequentemente, mais de Deus, mais consagração, mais santidade, mais renúncia, a vida com Cristo, tem que nos custar, mais tempo devocional, a vida com Cristo, tem que nos custar, mais busca na palavra, a vida com Cristo, tem que nos custar, encontros como este aqui, a vida com Cristo, tem que nos custar, disposição, a empregar o Evangelho, a vida com Cristo, tem que nos custar, viagens missionárias, a vida com Cristo, tem que nos custar, uma vida íntegra, aonde estivermos, mais de Deus, mais de Deus, diga para o Senhor, qual é o passo de fé, que você vai dar, qual a decisão, que você vai tomar, qual a direção, que você vai percorrer, mas não aceita, permanecer aonde está, ó Senhor, recebe a nossa oração, agora ó Pai, olhe para cada um de nós, e revela a nós, aquilo que está errado, aquilo que está estagnado em nós, está estacionado, adormecido Senhor, nós queremos mais do Senhor, mais de Ti, ó Pai, nos ajude Senhor, nos chame, nos chame, dá-nos a convicção, do Teu chamado, vem, dá-nos a coragem, de sair do barco, e andar sobre as águas, ajuda-nos Senhor, dependemos de Ti, isso vem de Ti, isso vem de Ti, mas podemos nos render, nos curvar, nos dobrar, nos submeter, completamente ao Senhor, vem Pai, vem até nós, chama-nos Senhor, desafia-nos, convoca-nos, encoraja-nos Senhor, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém, e amém, irmãos, eu sempre tenho o último desafio, quando eu venho aqui, eu quero deixar com vocês, esse desafio, eu deixei uma ficha, em cima de cada banco, algumas fichas dessa aqui, e eu preciso hoje, levantar recursos, para os nossos próximos projetos, na verdade o 25º projeto, que acontece agora em Júlio, que você já sabe dele, e o que nós temos feito, é parceria com irmãos como você, talvez muitos que estão aqui, já são parceiros do Barnabé, ou já foram parceiros, então eu quero desafiar você agora, a fazer uma parceria conosco, pegue essa ficha aí por favor, está aí no seu banco, eu quero convidar você a ser um parceiro do Barnabé, nós temos parceria de vários valores aqui, o valor não importa para nós, importa o vínculo espiritual, que vamos manter com você a partir de agora, então eu gostaria que nós vamos cantar uma canção aqui, enquanto isso, que você preenchesse essa ficha, se você não tem muita paciência, para preencher, muita coisa para escrever, coloca o seu nome, o seu telefone, o seu nome, o seu telefone, e marca aqui, qual o campo que você é, o X, o que você quer abençoar, com a sua parceria, hoje o Barnabé trabalha no Paraná, com plantação de igrejas, e com capelania prisional, em Minas Gerais, nós trabalhamos com plantação de igrejas, no Rio Grande do Sul, plantação de igrejas, Santa Catarina, plantação de igrejas, no Acre, trabalhamos com evangelização de indígenas e ribeirinhos, e nós temos um casal de missionários também, que nós sustentamos hoje, na Jordânia, na evangelização de muçulmanos, então eu não sei, que grupo você quer abençoar, que tipo de trabalho, mas marque um X, e um X no valor que você quer contribuir, se é um valor maior do que o que está aqui, ou menor, preencha aqui do lado, e nós estaremos fazendo contato com você, nessa semana mesmo, pegando os dados que faltam, e enviaremos para você, de acordo com a sua decisão também, se é pelo WhatsApp, se é pelo e-mail, ou pelo correio, mandaremos para você os boletos, e você poderá durante um ano inteiro, mês a mês, participar conosco, do que estamos fazendo, pela obra missionária do nosso país, irmãos, eu tenho que falar, desculpa, às vezes eu falo muito, sobre isso, mas eu não peço para mim, eu não peço para mim, peço para esses 54 missionários, que estão no campo, e por aqueles que vão chegar, à missão Barnabé, nos próximos meses agora, nós não temos uma grande instituição, por trás de nós, injetando recurso financeiro, nós nos mantemos, com parcerias, como a sua parceria, não temos, nenhum órgão denominacional, que invista no Barnabé, o suficiente, para que nós não precisássemos, fazer isso aqui agora, então eu quero convidar, convocar, desafiar você, e faz assim, pergunta para Deus, agora, quando nós cantamos, esse negócio é do Senhor, se Ele falar, pode vir, pode vir sem medo, vai sem medo, preencher essa ficha, e depois na porta, na porta, pastor, ficamos na porta depois, na porta, você me entrega, e a partir de agora, você se torna um parceiro Barnabé, vai receber relatórios nossos, todos os meses, vai acompanhar o desenvolvimento do trabalho, e especialmente do trabalho, que você adotar, tá bom? É,